O que você conversou com os jogadores agora? O que dá para passar para eles para já tentar ter um time diferente contra o Flamengo? Foi claro que depois do jogo a minha principal preocupação era o aspecto mental, a gente precisa reagir rápido e incidiu nisso aí, logicamente confrontando com algumas ideias que a gente conseguiu aplicar em alguns jogos, independente do adversário, aquilo que a gente quer fazer, o nosso compromisso é com o nosso jogo, a maneira como a gente quer jogar, como a gente pôde fazer e esse jogo não fizemos nada. Nada, absolutamente nada. E essa é uma parte de responsabilidade minha, a parte tática e temos que chegar a uma conclusão do porquê que não fizemos. Dentro disso, enfatizamos muito esse aspecto tático, posicionamento, aquilo que fizemos na proposta de jogo em outros jogos e outros. Logicamente, salvaguardando o grau de dificuldade dos jogos, o grau de emoção dos jogos, isso é fundamental e o último jogo é um clássico, isso sempre tem e acho que nos prejudicou bastante porque não fizemos absolutamente nada daquilo que estávamos fazendo. Há um porquê e é atrás disso que nós estamos atrás, atrás disso que nós estamos querendo saber, o porquê disso. Agora, a gente pode ter alguma mudança na equipe amanhã em relação ao time titular, os jogadores saíram no DM, pelo que consta, o Hernani, Cid Clay, Evandro, enfim, só ficou o Nicão, até a gente sabe se realmente, queria saber se ele realmente não vai para o jogo amanhã e se a gente pode esperar alguma mudança. É a possibilidade do Nicão, vamos ver o treino de hoje, entendeu? Eu não posso te responder agora, mas dependendo do treino dele, indo bem, ele vai estar relacionado, sim. Ele estando relacionado, ele joga, porque deveria, só não jogou o último jogo porque teve esse problema que não é uma coisa nova, acho que já havia tido no passado. Ok? Paulo, o Atlético é reconhecido nacionalmente por conta da estrutura que tem, das metodologias, do trabalho, que até você falou na sua apresentação, unido com o time profissional, com as categorias de base. O que você acha que falta para o time ter resultados em campo, tendo toda essa estrutura, mas não consegue transformar esses resultados, pelo menos por enquanto nesse ano vacilou, por exemplo, nos jogos grandes? Eu seria muito pretencioso em dar uma resposta dessa, tendo uma imagem apenas superficial, eu gostaria de poder te responder isso num futuro próximo, com muito mais clareza, muito mais profundidade, sem dizer, eu acho que, digo, eu tenho certeza que, entendeu? Então, dentro dessa perspectiva, nossa preocupação é aqui, estou focado na equipe, em melhorar muito a nossa qualidade de jogo, o que me preocupa foi justamente que tínhamos aplicado alguns conceitos muito de amplitude, de profundidade nos jogos que fizemos, o compromisso é conosco mesmo, com a maneira como queremos jogar, e esse jogo não conseguimos fazer nada disso, nada, em nenhum momento, em nenhum momento. Então, o que falta é você formar uma equipe que tenha competitivo. O que eu posso responder agora, e eu espero que possa se satisfazer por esse momento, como eu falei, é o seguinte, mais do que jogadores, eles são competidores, e como tal, não adianta apenas o aspecto técnico, ou tático, ou físico, se mentalmente sermos fortes, não é estar apenas, é ser diferente, você pode estar em um jogo e não estar no outro, então se você é, você vai ser em todos os jogos, uma vez ou outra pode faltar, mas a característica de uma equipe de força mental, tem uma coisa que eu falo muito, e para você ser uma equipe competitiva, que tenha condições de ter resultados, a probabilidade de resultados seja boa, de vitória, dessa coisa toda, você tem que ser forte mentalmente, nada, nada, absolutamente nada, pode servir como justificativa para você não atingir ou boas atuações, e quando não atuar bem, adquirir resultado, está provado que, às vezes, sem conseguir atuar bem, você pode ganhar jogos, eu acho que isso só ganha jogos de nessa maneira, sem jogar bem, equipes que são competitivas e que tem muita força mental. Paulo, bom dia, o Atlético tem muita dificuldade, às vezes, para ir propor o jogo, já foi assim desde o começo do ano, o Atlético tem dificuldade para ir propor o jogo, já foi assim desde o final do ano passado, tem sido assim desde o começo do ano, você acha que, pelo adversário, por ser o Flamengo, pela característica da partida, por ser um mata-mata, por ser fora de casa, o Atlético pode até ter uma facilidade maior, porque o Flamengo também é um time que, na teoria, joga em casa e vai em busca do resultado, você acha que isso pode, de repente, abrir espaços para o teu time criar mais jogadas ofensivas? Boa, 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 boa questão, acho que é um jogo característica diferente, sim, é um jogo em que a vantagem do adversário apenas é o mando de campo, se o jogo terminar empatado, vai direto para as cobranças da marca do pênalti, então, você tem que ter uma estratégia muito clara, principalmente da maneira como o adversário joga, o adversário é muito forte no jogo pela direita, onde as coisas estão saindo já com muita naturalidade, com o Rodinei, com o Ilharão e com o Cirino, tem qualidades individuais, propõe em alguns momentos o jogo mais para o individual, nós temos que ser inteligentes nisso. Paulo, o Atlético está muito pressionado, a torcida, principalmente, cobrando resultados, você no início de trabalho, esse início está sendo mais difícil do que você esperava, já que você defende bastante uma sequência de trabalhos, de tempo para treinar a equipe e como resgatar o futebol rubro-negro nessas condições, isso aí está sendo difícil para você? Acho que houve um equívoco na sua pergunta, só um detalhe, que eu defendo o tempo, aqui eu já falei várias vezes que em nenhum momento eu vou falar em tempo, porque é a realidade do futebol brasileiro, eu estaria sendo hipócrita de falar isso, sabendo que não existe, então é chover, isso aí é uma outra situação, nós podemos um dia debater melhor, porque não vai tirar o foco do principal que é o jogo, mais difícil, eu sempre estou preparado para o difícil, porque sempre me preparei, a vida me levou a isso, para ser forte mentalmente, para criar os cenários positivos e negativos, e quando apintar o negativo, eu não engasgar, entendeu? Chegar aqui, você me perguntar, uma pergunta difícil, qualquer um de vocês, que tem que ser o papel de vocês, eu fugir da questão, eu tenho que ser rápido, objetivo, porque eu me preparei para os momentos difíceis, isso a vida me ensinou, e é isso que eu tento passar para os jogadores, quando eu respondi aqui a eles sobre o aspecto mental, se nós não tivermos força mental, e toda essa estrutura, tudo isso que você colocou aí bem também, tem que nos fortalecer mentalmente, entendeu? Então, essa é uma situação que não é fácil, falar é muito mais fácil, mas tem que ser trabalhada, isso é perfeitamente trabalhado, é um desafio que nós temos, e eu quero poder depois, na próxima entrevista, sentar aqui com vocês, e dizer que nós tivemos uma boa reação, aquilo que se passou no último domingo, ou seja, de não termos jogado absolutamente aquilo que deveríamos ter jogado. Paulo, pensando na primeira liga, na competição, tem a vontade, claro, de vencer o jogo naturalmente, a vontade de sempre ser campeão, de vocês, os jogadores, agora, essa competição, ela carrega, digamos, um simbolismo maior, assim, por romper uma coisa tradicional aí do futebol brasileiro, tem uma simbologia maior de estar numa final, disputar um título dessa competição? Não sei, porque o início dela, havia muitas equipes poupando o jogador, usando como teste. então, por ser uma contradição dizer isso, agora, se ganhar vai ser bom, ganhar sempre é bom, e o peso é sempre maior, o fato de você não ganhar, para aquelas que não ganharem, mas logicamente que nós estamos a dois jogos e um título, então, o que eu quero realmente sentir, é como é que nós vamos, se nós usamos o interruptor ali, desligamos completamente no domingo, se vamos ter a possibilidade de ligar, o que nós não podemos é desligar e ligar, desligar, senão, uma hora dá um curso de circuito e a coisa não fica feia, entendeu? Então, o que nós queremos é trabalhar isso, é aquilo que eu falei, o que mais me desgostou, foi que nós não demos, numa trajetória de evolução, você não dá um passo, às vezes, para frente, você vai para o lado, mas não dá um passo atrás, se der um passo atrás, é sinal de que você não adquiriu nada, está certo? E nós estamos em uma fase de aquisição, de ideia, de conceito de jogo, de proposta de jogo, independente do adversário, nós temos que ter uma maneira de jogar, logicamente, adaptando algumas coisas em relação às virtudes ou defeitos do adversário. Paulo, dos 11 gols que o Atlético tomou em 2016, seis foram nos 20 minutos finais dos jogos, além aí da questão da força mental que você já detectou, o que mais tem contribuído para o time não ter fechado os jogos, não ter conseguido fechar esses jogos? A questão é boa, interessante também, quando se fala em força mental tem duas coisas, os níveis de atenção e capacidade de concentração que você tem. Isso pode significar alguma falha em uma dessas duas situações, e aí aspectos técnicos e táticos, ou seja, técnicos individuais e táticos que têm a ver com aquilo que é o jogo, que é de nossa responsabilidade. Por exemplo, nesses dois últimos jogos, sofremos jogadas de cruzamento de fundo de campo. Exemplo. Perdão, te interromper, Paulo. Você tem até citado aquele termo de refrescar um pouco os setores. Para essa partida, a ideia é de manter isso? O que você está pensando com o time, de repente trocar algumas peças para justamente o time manter essa... A equipe tem que estar em movimento o tempo todo, tem que estar atenta, correndo, se dedicando o tempo todo, e para isso tem que ter um mínimo de frescor físico. Então a ideia é sempre essa aí nos setores. Tchau, 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 tchau.